Rio Araguaia, beleza natural, Milênio Disco Clube, vem dançar, vem na moral Rio Araguaia, beleza natural, Milênio Disco Clube, para liberar geral Tá liberado o namorado, tá liberado pra beijar, Milênio Disco Clube, te convida pra dançar Equipe cele o som, pode crer bola da vez, comandando as mixagens com os melhores DJs Pissarra, São Domingos, São Geraldo do Araguaia, Praia da Gaivota, simplesmente a melhor praia Popozuda rebolando, popozuda bronzeada, de dia tá na praia e a noite na balada Mostra a marca do biquíni, sensual bem queimadinha, rebolando até o chão Mas sem perder a linha, Serra das Landurinhas, pode crer cartão postal Domingo nas três quedas, tem que liberar geral Rio Araguaia, beleza natural, Milênio Disco Clube, vem dançar, vem na moral Rio Araguaia, beleza natural, Milênio Disco Clube, para liberar geral Tá liberado o namorado, tá liberado pra beijar, Milênio Disco Clube, te convida pra dançar Equipe cele o som, pode crer bola da vez, comandando as mixagens com os melhores DJs Pissarra, São Domingos, São Geraldo do Araguaia, Praia da Gaivota, simplesmente a melhor praia Popozuda rebolando, popozuda bronzeada, de dia tá na praia e a noite na balada Mostra a marca do biquíni, sensual bem queimadinha, rebolando até o chão Mas sem perder a linha, Serra das Landurinhas, pode crer cartão postal Domingo nas três quedas, tem que liberar geral Tchau! 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 Tchau!